Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no c**, toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no c**. Mas moleca é sacanagem, 24 horas por dia, dá uma xericada por cima da pica, faz sua p**a, sua vadia, dá uma xericada por cima da pica, faz sua p**a, sua vadia. Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia, essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia. Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no c**. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no c**. Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no c**. Ela toma na frente, ela toma nas costas, ela toma na chota, ela toma no c**. Mas moleca é sacanagem, 24 horas por dia, dá uma xericada por cima da pica, faz sua p**a, sua vadia, dá uma xericada por cima da pica, faz sua p**a, sua vadia. Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia, essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia. Fica com a p**a da p**a, fica com a p**a da xericada por cima da p**a. Fica com a p**a da xericada por cima da p**a. Obrigado.